Oi, meu nome é Giovanna. Quando eu escolhi vir para Nova Zelândia, o Unidam foi a minha primeira opção e aí a minha agência já falou, então você vai para Bayfield, porque é um dos melhores colégios que tem aqui, tanto por ser super diferente dos colégios que a região do Brasil, é um lugar totalmente aberto, você tem várias opções de esporte, música e eles dão várias opções para tudo, mesmo você sendo um aluno que não fique por mais de um ano ou seis meses. E na Nova Zelândia é maravilhoso, é muito diferente do Brasil, pelo menos do lugar de onde eu sou, que é de São Paulo, totalmente montuado. Aqui é tranquilo, o estilo de vida deles é maravilhoso e não tem uma pessoa que eu conheça que não amou aqui, não quis ficar mais do que um ano ou seis meses. Então, espero que vocês queiram vir para Bayfield, porque é maravilhoso. Tchau, tchau, tchau. Tchau.